Eu e o Loro indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia. Prostrado aos vossos pés, consagro-vos o meu entendimento, para que sempre vence no amor de mereceres. Consagro-vos a minha língua, para que sempre vos louvo e propague a vossa delação. Como sabe o nosso meu coração, para que...